Aí, rapaziada, quem quer comprar camisa do Brasil, caiu o preço, ó, aqui no Outlet Premium, vou deixar o link na descrição pra vocês, tava 300 e pouco, caiu pra 179, quer ver? Vou pegar a etiqueta aqui pra mostrar pra vocês, ó, pra vocês poderem ver. Tava 300 e pouquinho, deixa eu pegar aqui, que a etiqueta fica do lado de dentro, aqui na Nike, ó, tava 349,99, tá por 179,99, só que quando chega no caixa eles dão um descontinho ainda, tá? Vou deixar o link do site da Nike na descrição, você quer pegar a camisa da Seleção Brasileira? Cara, essa camisa é uma das mais lindas que tem, né? Gosto demais, cara. Olha a azul, a azul é mais barata ainda, pessoal. Pra quem quer comprar a azul, a azul é essa daqui, ó, calma, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Essa daqui, ó, da Seleção Brasileira de Futebol. Ah, não, essa daqui é da Seleção Feminina, ela não tem estrela. Aqui não tem estrela, é da Seleção Feminina. Vamos ver o preço dela, vai, que vocês vão querer saber, que eu sei. Vocês sempre me perguntam. Ó, de 349 por 179,99, ó. Tá vendo? Deu pra ver, né? Ó lá. Esse é o preço da Feminina, Seleção Brasileira de Futebol Feminina. Vamos pegar a masculina aqui, ó. Elas são até diferentes, tá, pessoal? Elas são até diferentes. Cara, eu acho que nem tem mais da masculina, acho que acabou. É, a masculina acabou, ó, só tem feminina agora, ó. Ó, tá vendo? Essa amarela aqui não tem, ó. Ó a verde e amarela. Aqui não tem... Não tem estrela, tá vendo? Aqui não tem estrela, é tudo da Seleção Feminina. Olha só. Pelo menos foi isso que eu escutei falar, né? Não sei se é real mesmo, vocês me corrijam se eu estiver falando besteira. É, ó, que essa aqui tem estrela, né? Bom, deixa o like de vocês, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilha... Ah, sei aqui, ó, a masculina. Azul e a... Aqui, ó. A masculina. Tá vendo? Essa aqui é da Seleção Masculina. Vamos pegar o... As meninas estão voando no nosso futebol brasileiro, né, pessoal? Você é louco? Eu sou muito fã do futebol feminino, cara. Tem que ter mais investimento. As meninas merecem mais. Ó, tava R$349,89, tá por R$119,00. Eu tô doido pra comprar uma dessa. Ó, R$119,00, tá vendo? Tô doido pra comprar uma dessa. Azul. Olha que linda. Bom, vou deixar o link na descrição. Quem quiser pegar a camisa da Seleção, já acessa aí, já garante, do site da Nike oficial. Deixa o gostei, ativa o sininho. O Nike é verde, né? Bonito demais. Tamo junto. Bom, vamos lá.